Essa poesia aqui, minha filosófica, representa o que fomos e o que somos, sinais do tempo. Incrível, luz da lua se insinua, no brilho do seu manto purpurino. Qual o mistério que há na alma nua e se apresenta em mim, desde menino. Hoje o tempo sombreou todos os caminhos, nem a lua vem trazer o seu clarão. Não se ouve o cantar dos passarinhos, passou a vida mais veloz do que o tufão. Mas ainda só o que brilha da esperança, chamas divinas trazendo tanta luz, em tudo há um muito de confiança, restando apenas voltar-se para Jesus. Se ainda a crença no coração, brotada, revive o corpo e a alma sorridente. Enquanto a vida se torna mais amada, vamos vencer, vamos seguir em frente. O que é o tempo? Se não esse invisível, vilão supremo que só ali tem nós, ninguém o estanca e tudo é tão incrível, mas se apresenta quando estamos sós. O envelhecer é já o tempo envelhecido, felicidade para aqueles que o entendem. Tempo não é nosso cabelo embranquecido, tempo é brinquedo em sonhos que se vendem. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.